O juiz criminal, quando a coisa apreendida não mais interessar ao processo e a dúvida surgida a respeito da propriedade de coisa seja de fácil solução, a restituição da coisa será efetuada por decisão do juiz criminal. Então vamos lá. A coisa que foi apreendida não tem mais interesse ao processo, então já presume-se que o processo começou, ela foi apreendida para ser periciada, por exemplo, ela não tem mais interesse ao processo, e a dúvida que surgiu, então tem que ter uma dúvida aqui, vamos lá, se o processo já começou, é com o juiz. Se está em fase de inquérito e tiver uma pequena dúvida sobre quem é a coisa, precisa ir para o juiz. Vamos supor, e eu já trabalhei num caso assim, que o réu fale, olha, eu não furtei o celular da vítima, o celular é meu. E a vítima fala, não, 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 o celular é meu, ele furtou de mim esse celular. Era um processo de violência doméstica, as partes moravam na mesma residência, e a menina falou que ele pegou o celular dela, ele falava que o celular não, que o celular era dele. Ou seja, surge uma dúvida, quem é o dono desse celular agora? Eu não sei, o delegado não pode devolver para a vítima ou para o réu. Ele tem que mandar isso para o juiz. Por quê? Surgiu uma dúvida com relação à propriedade, e essa dúvida é de fácil solução. Quem tiver a nota fiscal no nome, meu amigo, vai levar o produto, tá? Em tese, assim, claro, ah, eu ganhei de presente, a nota está em nome dele, aí vai ter essas discussões que não é o que eu quero entrar agora. Mas se a dúvida for de fácil solução, é o juiz criminal, beleza?